Música Fala galera, beleza? Aqui é o Digola, direto do canal da Monkey News Trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série Criando Sua Multijogos do Zero No vídeo de hoje é mais uma dica do que um tutorial É uma coisa que me incomoda muito Quando você vai fazer a seleção de sistemas ali, a seleção dos jogos Na verdade você tá num controle arcade, você tá botando pra baixo E aí ele vai pro lado sem querer, tá ligado? Isso me irrita muito E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos aqui na tela É... como fica Tá vendo aqui ó, a gente vai lá, por exemplo, eu vou no favoritos Eu tô indo pro lado aqui, pra baixo né E aí do nada ele muda Por exemplo, ele mudou aqui pro Virtual Boy Virtual Boy, vocês tão vendo? E eu quase não percebi que mudou Se a gente botar pro lado aqui ó E o que a gente vai fazer é bloquear É... dá um jeito de bloquear esse... essa ida pro lado Tá vendo ó E aí você não vai mais se confundir Se você quiser trocar de sistema, você volta um passo Troca E aí você escolhe o jogo que você quer, tá vendo? Então vamos lá, o seguinte Pra... é bem simples, velho Vamos apertar o Start Vamos vir aqui ó, em opções de interface Antigamente tinha que fazer isso no código Lá no... no arquivo de configuração Agora ele aparece aqui na... nossa opção de interface É isso aqui ó, seleção rápida do sistema A gente vem aqui e deixa desligado Deixa desligado E aí a gente volta Assim que a gente selecionar algum sistema Colocar pro lado ó Tô botando pro lado e não vai ó Vou botar aqui na câmera pra vocês verem ó Coloca pro lado e não vai E aí se você quiser trocar o sistema Eu tô por exemplo no Neo Geo System A gente volta e seleciona um sistema que quer Por exemplo, eu quero aqui um Virtual Boy Então eu vou aqui e escolho o game Se eu quiser outro sistema, não dá pra ir pro lado Eu tenho que voltar a selecionar outro Favoritos Eu venho aqui e escolho favoritos Essa aqui foi a dica de hoje É uma coisa... é bem simples É uma dica Mas era... é... ajuda... pelo menos me ajudou muito Cara, porque isso me deixava irritado Se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar o like Comentar, compartilhar Nos vemos na próxima Tchau